Este acidente deixou o trânsito lento entre Maniópolis e Clevelândia na noite desta quarta-feira, por volta das 20h. O caminhão estava carregado com toras de pinos quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista e tombou. A Polícia Rodoviária Estadual e uma unidade do Corpo de Bombeiros com a viatura ABT de Pato Branco estiveram no local para atender a situação e remover o caminhão e toras de pinos da pista. O trânsito fluiu de forma lenta com os carros tendo que passar pelo acostamento, já que a pista de rolamento ficou bloqueada pelo caminhão e toras atravessadas na rodovia. O motorista, a princípio, teve ferimentos leves e foi conduzido à casa hospitalar. As causas do acidente não foram informadas.